São Lucas, rogai por nós. Salve Maria, bom dia a todo povo católico da terra de Santa Cruz. Quem vos fala é Yuri Maria. O tema de hoje será sobre o neogalicanismo. Aqui no Brasil, tendo como grandes representantes a Associação Galifó... Desculpe, digo, Monfort. O Instituto Bom Galicanês, quer dizer, Bom Pastor. O estrado mais extremista, a Fraternidade Galical, Antipio X e a Desistência... Quer dizer, Resistência Católica. Hoje tá difícil, eu sei. Mas vamos lá. Primeiro ponto. Iremos definir o galicanismo e o que é esse novo neogalicanismo. Esse neogalicanismo que está surgindo depois do Conselho Vaticano II... E hoje triunfa nos meios tradicionais todos. Depois, segundo ponto, iremos ler as partes principais do documento Tradiciones Custodes de Francisco... E perguntar a todos esses grupos onde foi parar a obediência ao magistério do Papa. Que eles dizem ser legítimo Papa. Teremos um artigo do Noguê também, isso mesmo, Noguê, da Resistência, um dos cabeças aí da Resistência. E um artigo antigo. E ele, nesse artigo, vai estar refutando todo mundo que não dá assentimento ao magistério ordinário de um legítimo Papa. Então, vamos usar o Noguê contra o Noguê. Também leremos algumas partes do Padre Daniel sobre o grau de assentimento. E vamos ver o que ele não diz, né? Ali nos seus documentos que ele... Tanto que o Sr. Zuc, do Montfort, citou aí. A gente leu esses documentos e a gente viu o que ele não citou ali. Sobre assentimento ao magistério ordinário e infalível. O que assentimento devemos dar a esse magistério? Se pergunta. Vamos nos perguntar aí. E também vamos ler alguma coisa do Padre Baumes e de Santo Afonso. Vamos demonstrar o que são todos eles. São os novos fariseus. Por fora, parece que são católicos. Mas, por dentro, eles odeiam e não servem ao Papa, que eles dizem ser Papa. Eles tanto dizem ser legítimos, que eles contradizem várias e várias doutrinas antigas e tradicionais e de sempre da Igreja a respeito do Papa. Nessa contradição de intelecto e vontade, graças à santa doutrina católica, os sede-vacantistas, como somos comumente chamados, nós estamos livres dessas contradições. Nós não precisamos ter no intelecto uma coisa e no coração outra. Precisamos ter essa hipocrisia que eles têm. Pois, estudando a doutrina católica corretamente, você vai ver que um herege não pode ser Papa. De jeito algum. E uma das coisas muito interessantes de se notar é que esses grupos, todos eles fogem à pergunta. Francisco ensinou... Francisco e companhia, né? Francisco e os outros Papos ensinaram alguma vez heresias. São heresias isso aí? Erro doutrinal, erro na fé? Não indo contra o magistério antigo? Indo contra o magistério? Isso aí são heresias? O que é isso? Eles ficam... Não vão ao fundo, não falam, não falam a verdade. O coração deles está na cara. Isso é heresia. Por ali, dos grupos, talvez eles devem falar isso mesmo, né? Que é heresia. Nogue mesmo fala que é heresia, uma manada de heresias. Ele falou recentemente nos vídeos aí. Francisco, a cada semana, fala uma manada de heresias. A gente vê, a gente vê como que esse povo... Eles falam que é heresia e somem e fogem da conversa. Falam, ah, ele não falou infalivelmente. Mas ele falou heresia. Mas heresia, ele ainda é Papa. Hum, será que é isso que a igreja ensina? Será? O que diz a Santa Igreja Católica quando um Papa ensina heresias? Alguém já foi de vocês aí, já foi estudar e viu, averigou o que que disse? Essa é a primeira questão. A segunda questão é que a gente vai debater aqui. É o que vocês fazem, o neogalicanismo. Vocês reconhecem um Papa e não o obedecem. Principalmente quando ele está falando de fé e moral. E sobre coisa... E o exercendo magistério ordinário. Infalível. E eles desviam dessas perguntas. Eles dizem... A gente faz essas perguntas e eles dizem que, ah, um Papa só é infalível quando fala ex-cátedra. Portanto, nós podemos sempre desobedecer a qualquer ordem. Não ex-cátedra. Que ele promulgue. Sempre devendo passar pelo nosso beneplácito. Hoje nós somos os iluminados e doutos na fé. Somos mais iluminados e doutos na fé que o Papa. Então esse é o pensamento neogalicanês. O Papa falou que tem que ser peneirado por esses grupos. Pode ser peneirado pelo grupo da fraternidade. Pode ser pelos leigos do CDB. Ou pode ser por seres iluminados solitários como Carlos Nogueira. Entre outros. Mas o sempre vai peneirar. O Papa vai ensinar um documento e vai se peneirar o que ele disse. Eis aí o neogalicanismo. E vamos mostrar o que ensina a doutrina católica a respeito do Papa. Qual que é a postura de um católico frente a um Papa. Frente principalmente aos documentos, aos ensinamentos de um Papa. Os graus de assentimento que devemos dar. Será que a gente pode fazer esse grau de assentimento que eles fazem? De fazer chacota, de ir contra totalmente o ensinamento. Falando em público, escarnecendo e etc. O galicanismo é um termo que vem da galha. Galha significa França. É francês. Surgiu em 1682. O galicanismo teve como ponto máximo a declaração do clero galicano por Bussot. Resumidamente, eles colocavam limites ao poder do Papa. Devendo sempre... As ordens do Papa deveriam sempre estar sujeitas ao poder do monarca. E ao clero galicanês. Ele devia sempre enerar. Diziam que as ordens infalíveis só podem vir... E outra coisa também. Diziam que as ordens infalíveis só podem vir da igreja inteira. Não do Papa, sozinho. A igreja inteira, sim, são ordens infalíveis. E tudo isso foi condenado. Esse galicanismo. Ou seja, eles limitavam o poder do Papa e colocavam o Estado acima da igreja. E os frutos desse galicanismo foi a Revolução Francesa. Que os franceses sofrem até hoje. Graças aos iluminados, os filósofers. Os filósofers. Iluminados da Revolução Francesa. Os católicos naquela época eram chamados de ultramontanos. A influência desse espírito herético chegou até nos lusitanos. Aqui, nos nossos povos. Os portugueses aderiram ao galicanismo. Ali ficou conhecido como os portugueses eram pombalistas. Enquanto nós, brasileiros, éramos os ultramontanos. Olha que orgulho. Os portugueses pombalistas e os brasileiros ultramontanos. Que orgulho do nosso país. E o que é o neogalicanismo? E não é mais o monarca ou o clero galicano. Agora, quem penera o poder do Papa, os ensinamentos do Papa, pode ser esse grupo de leigos. Pode ser um grupo de leigos da Monfort, CDB. Pode ser ou até sacerdotes, às vezes válidos. Ou os inválidos da fraternidade, DBP e companhia. E seja até por algumas pessoas iluminadas, solitárias, como Carlos Nogueira e etc. Então, hoje, esse neogalicanismo vem surgindo com muita força e é totalmente errado. E quando você pergunta, aperta eles sobre qual é a postura católica diante de um Papa, eles fogem do assunto. Fogem do assunto. Eles mandam você estudar outra coisa. Mandam você rezar. Mandam você fazer outra coisa. E eles fogem desse assunto. Onde foi parar a obediência aos ensinamentos de fé e moral que todo católico deve ao legítimo vigar de Cristo na Terra? Onde foi parar? O neogalicanismo é pior que o galicanismo. Este, pelo menos, respeitava as decisões papais em matérias espirituais. Qual o fruto do galicanismo? A Revolução Francesa. O aumento do poder maçônico. A destruição do poder do Papa. A infiltração dos véteros católicos. O conciliarismo. Toda sorte de más doutrinas. Hoje ainda espalhadas. Esse é um fruto. E é isso que vocês querem seguir. Continuar seguindo. Então, Francisco já começa nessa carta. Carta apostólica de moto próprio. Ele mesmo. Do sumo pontífice. Aqui, então, já tem uma definição ex-cátedra. Ele está falando como... Não está falando como particular. Está falando como Papa. Sumo pontífice Francisco. Aqui, ele já está dizendo. É o pastor universal falando. Aqui sou eu. Não é doutor privado, não. É o sumo pontífice. E vamos ver qual é o conteúdo da carta. Sobre o uso da liturgia romana anterior e a reforma de 1970. Aqui, então, já tem também a questão. Sobre fé e moral. Olha só. Estamos chegando lá. Estamos chegando. Será que ele vai ser claro? E vai ensinar para todos os cristãos? Aí vai ser... O que seria isso? Cumprir os quatro quesitos do magistério? Então, vamos lá. Aqui, ele diz que, claramente, no parágrafo, ele diz que João Paulo II e Bento XVI deram concessões à missa tridentina. Ele cita, inclusive, a aplicação do sumo pontífice de Bento XVI, que dava liberdade para todos os padres celebarem o antigo rito. A liberdade entre aspas. Essa liberdade é que todos nós conhecemos. Isso era, claramente, uma ratoeira. Era só para algum padre inocente ir lá e falar estou fazendo missa aqui em Tridentina. Ah, você está fazendo missa. Ah, muito bom saber. Vamos anotar aqui na nossa lista. É isso que foi esse sumo pontífice. Pontífico. A gente vê a história do Frei Tiago aí. Que vergonha. Que vergonha que foi a perseguição. E muita gente. Não foi só ele, não. E depois, Francisco diz que ele ouviu os bispos, ouviu a congregação da doutrina da fé. Então, ele já ouviu os bispos aqui. Ouviu os mais doutos da fé. Os que estão munidos para ensinar a fé. Então, ele diz claramente. Os livros litúrgicos do Santos Pontífices, Paulo VI e João Paulo II, em conformidade com o Conselho Vaticano II, são a única expressão da Lex Orante do rito romano. Acabou esse negócio de extraordinário ordinário do Bento. Já acabou. Aqui ele está falando claramente. Ele quer... Acabou. Ele abirrogou. Ele fez uma... Uma... Reforma. Então, ele vai e cita a segunda. O bispo compete a autorizar o uso da missa tridentina. Ou seja, ele está aqui... Ele aboliu ano primeiro e falou assim... Você, algum bispo metido aí, a besta, que quer autorizar essa missa, eu quero que vocês me falem... Você mesmo fale que você quer fazer isso. Para eu saber muito bem com quem está fazendo isso, é uma ratoeira também. Nada mais que uma nova ratoeira. Os que têm grupo em diocese, ele fala aqui... Não podem, de jeito algum, criticar a missa nova. É proibido fazer essa missa nova... A missa tridentina nas paróquias. E também não é permitido, se você não tem paróquia, não é permitido você construir outra paróquia para fazer uma missa tridentina. Ele proibiu aqui. E ele ainda diz... Vocês que fazem a missa nova têm que ler... Fazer as leituras da missa nova. Vocês que fazem a missa tridentina têm que fazer a leitura da missa nova no meio do evangelho. Para estar em conformidade, para a gente não falar mais de inferno, dos purgatórios, da penitência, né? Essas leituras lights aí do novo homem, do concílio Vaticano II, o novo cristão. Ele também não autoriza novos grupos. Ah, surgiu um grupo novo, não é para surgir. E quem já celebra essa missa agora vai precisar de licença e vai ter que ir ainda para o Vaticano. Dificultou mais ainda. E ainda diz que o grupo Eclesiadei aqui, está incluído o Instituto Bom Pastor, está agora sobre os cuidados das mãos... Está na mão de todos eles. Está bem assim observado. Está na mão dele. E ele ainda diz... São revogados tudo o que não está dentro desse documento. Agora, vamos ver se ele foi... Aqui tudo foi simples, foi claro, não foi um documento modernista que diz uma coisa, depois diz uma coisa, mas não é bem assim. Diz tudo católico, de repente, mas não é bem assim. Lá depois, na página, sei lá, 200 do documento modernista, quando quer falar heresia, é assim. Ele fala bem catolicamente. De repente, lá, ele entrega um mas... É assim que é. E aqui ele vai falar, tudo o que eu deliberei, ordeno que seja observado... Olha o que eu ordeno. Que seja observado em todas as partes, em suas partes. Então, ele vai e põe ainda... Ele põe ainda em divulgação da Acta Apostólica Sérides e ainda fala para divulgar na imprensa, no Observatório Católico. Divulgando para todos os católicos esse documento. Então, ele já cumpriu os quatro requisitos do poder do magistério infalível. Os quatro. Matéria de fé e moral, ex-cátedra. Ele é claro, dando uma ordem. E... Para todos os católicos. Não foi para um país, não foi para todos os católicos. Temos aqui uma ordem de um papa. E como que um católico se deve portar diante do documento desse? Vamos... Como que a gente deve portar? Vocês viram como que foi a resposta desses grupos todos? Vocês mesmos viram. Só foi palavra de baixo calom para baixo desobediência das mais... Pior que o do diabo, assim. Não servirei, né? Foi impressionante, impressionante. Será que é isso que ensina a doutrina católica? Mas o neogalicanismo é difícil. E os católicos estão achando que isso é uma coisa normal. A gente pode criticar as ordens do papa, o ensinamento de um papa. Então, como vimos, foi como sumo pontífice, não foi como doutor privado. Foi para toda a gente. Não foi... Foi sobre fé e moral. Foi bem definido, bem claro. Solene. Agora vamos ver. É extraordinário? Ordinário? Alguns diriam... Alguns teólogos diriam que é extraordinário. Outros diriam que é ordinário. Mas, mesmo assim, vamos supor que é ordinário. Será que tem... Eles têm ainda... Eles podem desobedecer o magistério ordinário? Será? Então, a resposta é não. Não podem. Então, eles falam tanto. Vamos recapitular de novo. Ex católico? Sim. Falou como pastor e doutor. Definiu algo? Sim. Revogou as doutrinas anteriores. Colocou normas. Foi de fé e costume? Foi. Foi uso da missa. E sobre normas? Quis obrigar a toda igreja? Quis obrigar a toda igreja, é claro. Não precisa... A gente sabe que não precisa ter um anátema, uma definição de heresia somente. Mas, alguns dirão que foi ordinário. Foi no seu magistério ordinário. E o que ensina a igreja quando o Papa fala ordinariamente? Assentimento intelectual. É isso que ordena a igreja. Você tem que aceitar o que ele falou. Mas qual que é a diferença quando o Papa fala no magistério extraordinário e no ordinário infalivelmente? No extraordinário, é um dogma de fé. Você nunca mais vai poder... Você vai ter que acreditar naquilo. E é irreformável. Não tem mais como ter reforma. Acabou. Dogma da Imaculada Conceição irreformável. O magistério extraordinário e soleno. O ordinário, nesse presente momento, no atual momento, quando você está vivendo, enquanto tem esse Papa, você é obrigado a observar. Assentimento total. Absoluto. Mas, se vamos supor que um outro Papa venha e revogue isso, e mude, você vai ter que obedecer esse Papa. Não é que é irreformável. É reformável, mas só no futuro. Mas, no atual momento, você tem que ter total assentimento. Entendeu o que é a diferença? Então, é simples assim. A todos os... o magistério ordinário ou extraordinário, você deve obedecer. É simples assim. Quando que você pode desobedecer, e qual que é a forma de desobedecer, digamos, não é desobedecer, não, de não dar assentimento a algum ensinamento, né, do Papa, do Papa, ou do seu magistério, quando que não? Aí vamos explicar isso daqui. O que diz o tratado, o tratado, Manual de Apologética do Bolangelo. É um livro que eu pego aqui, Dovas Católicas, convido a todos vocês lerem também. É um livro muito bom. Para todo católico aprender essa doutrina, tem ali muito bem resumidinho, e para também desmascarar esse povo, esses neogalicanos. Quando que você pode não dar assentimento? É na forma do magistério ordinário indireto do Papa. O que que significa isso? Isso é quando as congregações do rito da fé, por exemplo, que é uma coisa criada pelos cardeais nomeados pelo Papa. Foi nomeado pelo Papa. Quando eles, existem duas formas do Papa fazer essa forma indiretamente. Em forma comum, em forma especial. Em forma comum e em forma especial. Em forma comum, em forma especial, é quando o Papa vai lá junto com essa congregação e faz um documento, ele lê, ele fala, ele faz o elemento, assina embaixo o que essa congregação falou, isso aí é em forma especial. Isso daí você tem que obedecer, tem que dar assentimento também. em forma comune é quando o Papa não lê o documento, só confia na congregação, faz aí, cuida aí, eu confio em vocês, aí a congregação vai e solta um documento, aí você, nesse documento, que aí sim, em forma incomune, é o magistério ordinário indireto do Papa, esse daí você pode não dar assentimento. E qual que é a forma de você não dar assentimento a isso? Você pode sair gritando a todos os quatro cantos que você não, que não, você tem que fazer, você tem que dar uma prudente adesão e você tem que ter uma razão grave e tem que mandar um pedido para a congregação explicando o porquê, explicando uma carta assim, para você receber dela respeitosamente, expor respeitosamente a essa grada, os motivos que você, porque você está com dúvidas ou porque você não está aderindo, mas você jamais, jamais pode fazer, denunciar em nada. Então essa é a forma de você prestar assentimento, de não prestar assentimento. Você tem que ser todo educado, mandar uma carta, privada, olha, eu não tenho dúvida disso, disso, congregação, por que vocês escreveram isso? Por exemplo, eu poderia fazer uma carta, se eu fosse um bispo, alguma coisa, eu poderia fazer uma carta e mandar no tempo lá de Pio 12, uma carta, por que vocês estão mudando o rito da Semana Santa? Como foi muita gente que fez isso? Se você pesquisar, teve muita gente que fez isso. E ninguém ficou assim, espalhando aos quatro cantos e o que faz esse grupo todo da Monfort, esse grupo da resistência, da fraternidade, isso daí que eles fazem não é católico, pode ter certeza. Se eles acham que Francisco é Papa, se é Papa, isso que eles fazem não é católico. Eles estão piores que os luteranos que os protestantes. Só duas formas para não dar assentimento absoluto. Então aqui a gente tem, quer dizer, três formas. Tem que ter esses esquisitos, então. A primeira, se for como doutor privado, o Papa está falando como doutor privado, aí você pode falar, eles não dar assentimento com justa causa. Segundo, se não for relativo à fé imoral, o Papa lá está falando do futebol, está falando de outra coisa que não é de fé imoral, você não precisa dar assentimento. E a terceira, se for feito pelo magistério ordinário indireto da congregação do santo ofício, leia-se, congregação do santo ofício em forma comune, ou seja, o Papa não participou do documento, o Papa não participou de nada da proclamação do documento. Aí você pode dar o seu prudente adesão, você tem que, mas não pode jamais fazer o que esses grupos fazem. Jamais. Essa é a doutrina católica. Quando você tem um Papa católico, você tem que fazer isso. tradição e custódia foi um documento perfeito para o magistério ex-cátedra, foi uma ordem claro, de fé e costume para todo o povo católico. E o que que eles fizeram? O que que eles fizeram? Isso aí que vocês fizeram foi católico? Esse é o seu Papa. Esse é o seu Papa. Nós, advacantistas, sabemos, ele não é Papa. Ele é um herédico. E o Carlos Noguê? Carlos Noguê diz num artigo que ele fez contra o padre Gregory Hess, esse padre aí que se trata de tal que fica divulgando às vezes, que o artigo dele é tradicionalismo crítico elevado a escândalo. Padre Hess julga no direito de julgar o magistério autêntico da igreja, incluído o infalível, partindo de uma suposta barbaridade de falibilidade papal. Falibilidade papal. Une-se assim a todos os que detratam este Papa e o negam eletricamente a doutrina da realeza de Cristo. Porque o padre Hess, ele disse que o Papa Pio IX errou no ponto 42 da Inefabris Deus e na Bula Una Sancta. O padre Hess, esse aí que é divulgado pelo Tau. Olha só, que coisa. falibilidade papal. Nogueira aqui criticando. A gente teve aí o professor Joatas da CDB, ele fez um livro aí no concílio, e ele lá no vídeo ele fala claramente, na parte que ele ia falar da Amores Letícia, ele ia falar claramente, nós somos capazes de compreender que a Amores Letícia está errado. Não há apologética possível. Apologética é pedir desculpa, ele conclui. Pedir desculpa é apologética. Apologética, senhor professor Jotas, é você estudar São Roberto Belamino e ver lá, o herédio não pode ser Papa. Ter a coragem de falar que esse Amores Letícia é um documento herético, ensinamento herético, que esse Papa só fala heresia, portanto não é Papa. E se fosse Papa, antes mesmo de ele ser Papa, ele já era um herédio. Mas se ele fosse Papa, ele já perderia o pontificado Ipso Facto, segundo o que ensina São Roberto Belamino. E o padre Daniel? O padre Daniel, naqueles artigos dele, que o senhor Zucchi expôs, chega lá na parte Magistério Ordinário e Extraordinário Infalível. Quando ele chega no Magistério Ordinário Infalível do Papa, o que ele diz? Requer várias condições no que dizem respeito e não dizem respeito a esse trabalho, requer várias condições, deixa pra lá. Aqui, ele foge completamente dessa vergonha, o Magistério Ordinário Infalível do Papa. Qual que é o grau de assentimento, o senhor padre Daniel? Queria saber. No artigo, ele fugiu correndo, fugiu correndo, porque fugiu o escopo do trabalho. Impressionante. O neogalicanismo não obedece o Papa, penera o que ele diz, isso não é católico. Só a solução que existe é a nossa e é a católica, que vocês podem confirmar com São Roberto Belamino, com a doutrina, com o Cânons, com vários documentos de papas. hoje em dia está aí. É a solução verdadeira. Ele não é papo, isso aí é um impostor, é um herege. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundice. Assim são vocês, por fora parecem injustos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Mateus capítulo 23. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Glória a Deus. Lucas 12. Hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, o coração de vocês está longe do Papa. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras humanas, regras emanadas por homens. Não são regras de Deus. Isso é Mateus 15. O coração de vocês não condiz com o coração de um católico diante de um Papa. Vocês são hipócritas. Os lábios amistosos podem ocultar o coração mal. Quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois seu coração está cheio de maldade. Eu ouvi do Padre Paulo. Padre, entre aspas, né? Eu ouvi da boca dele. Fui lá, lá na Guaiza Grande. Eu e minha esposa fomos lá, entregamos o livro A Obra de Mãos Humanas. Ele já conhecia todo o livro, conhece tudo, sabe tudo. Eu ouvi da boca dele. Francisco é o anticristo. Eu sabia quando Francisco subiu ao trono era o anticristo que estava na cátedra. Eu sou testemunha da hipocrisia desse senhor. Outro aqui na catedral, fui lá, cheguei para um quadro, um 20 aspas também, que eu achava que era um amigo nosso. Quando eu falei de Francisco, das cartas heréticas dele, ele me mandou, falou que eu era sismático e me mandou embora. Aí eu falei, mas você tem que dar uma explicação por que ele fez isso, não sei o quê. Aí só quando eu falei que o Padre Paulo falou isso, aí depois ele falou. Antes ele tinha falado que o Francisco não falou nada de heréticos, o Francisco era um papa perfeito e tal. Mas aí quando eu falei do Padre, que é o guru dele, ele mudou e falou, não, vocês têm que, vocês têm que estudar Bento XVI, esse sim é o verdadeiro. Ele mentiu na minha cara, na minha frente. Então, vamos ler o que diz a carta de Timóteo, é muito importante essa carta. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens mentirosos que têm a consciência cauterizada. É isso que esses neogalicanos são. O que diz o Catecismo de São Pio X? Bem básico. O que diz como todo católico deve proceder com o papa? Deve reconhecer o papa como pai, pastor e mestre universal e estar unido a ele em espírito e coração. E vocês? Estão em espírito e coração com o Francisco? Então, repito, os conciliares são muito mais católicos que vocês. Vou falar um pouco do Padre Balmes também, uma parte do livro dele. Olha essa frase que ele fala. Sabe-se que o papa reconhecido como infalível enquanto fala ex-cátedra não é, entretanto, como pessoa particular e neste conceito poderia cair em heresia. Em tal caso, dizem os teólogos, o papa perderia sua dignidade com algum sustentando que deveria ser destituído e outros afirmando que a destituição se daria pelo simples fato de ter se afastado da fé. Escolha-se qualquer dessas opiniões e sempre virá um caso que alista a resistência. Isto por quê? Porque o papa se teria desviado escandalosamente do objetivo de sua instituição, pisoteando a base das leis da igreja, que é o dogma, e por consequente caducariam as promessas e juramentos de obediência que lhe tinham sido prestadas. Então aqui é o que o Padre Balmes diz, a gente só pode desobedecer e tirar os nossos juramentos e promessas da respeito do papa quando ele cai em heresias, quando ele não é papa mais. Spedarelli ao propor este argumento observa que certamente os reis não estão em condição melhor que os papas, que a uns e outros foi concedido o poder em edificação e não em destruição, acrescentando que se os sumo-pontífices permitem esta doutrina em relação a eles, não devem ofender-se com as mesmas soberanos temporais. Então aqui tem uma doutrina a respeito, até o Padre Balmes conhecia, todos os católicos conhecem, o Padre falou heresia não é mais papa, o Papa falou heresia não é mais papa. Então não tem nada de novo, o Padre Balmes aqui falando, e ele continua a falar ainda, é algo estranho observar o zelo monarco com que os protestantes e os filósofos esdrúxulos inculpam a religião católica, porque sustentou-se em seu seio que em certos casos os súbditos podem ficar livres do juramento de fidelidade. Então, o que ele diz? O poder não lhe foi dado para destruir, mas para edificar. O poder do Papa não é para destruir, mas para edificar. Aliás, qualquer poder, o presidente também, edificar a fé em Cristo, na igreja católica. É para isso que foi lhe dado o poder. E por último, na história das heresias e suas refutações de Santo Afonso, vou ler uma parte aqui muito bonita também, da autoridade. A fé só pode ser uma, pois, sendo invisível companheira da verdade, como a verdade é uma só, assim também a fé só pode ser uma. A igreja romana foi fundada por Jesus Cristo, aí ela prometeu sua assistência. Foi fundada por Jesus Cristo, e aí ela prometeu sua assistência até o fim do mundo. E a esta igreja, como dizia São Pedro, não será jamais destruída pelas portas do inferno. Por essas portas, como explica Santo Epifânio, se entendem as heresias e os heresiarcas. Portanto, em todas as dúvidas de fé, devemos submeter-nos às declarações dessa igreja, vinculando nosso juízo ao juízo dela em obediência a Cristo, que nos manda obedecer à igreja. E mais adiante, ele vai falando de concílio. É o caso dos luteranos e dos calvinistas, quando dizem que os concílios gerais não são infalíveis. Eis o que falava Lutero no artigo 30 dos 41 artigos condenados. Temos caminhos abertos para questionar a autoridade dos concílios e julgar seus decretos e confessar com confiança o que nos pareça verdade, quer tenha sido aprovado e quer tenha sido reprovado por algum concílio. Calvino diz que todos os concílios, por mais santos que sejam, podem errar no que se refere à fé. É só você trocar concílio por papo aqui e você verá o que é o neogalicanismo. E que espírito de onde vem esse espírito, você vai ver. aqui então vamos nos refutando que Santo Afonso cita a faculdade de Paris e censurou esse artigo dizendo é de certo que concílios gerais reunidos legitimamente nas definições de fé e moral não podem errar. Deve-se considerar de fé que os concílios gerais no que se refere aos dogmas e aos preceitos morais não podem errar. E Santo Afonso continua infalíveis são só os concílios gerais legítimos assistidos pelo Espírito Santo. Como pode-se dizer legítimo e assistido pelo Espírito Santo? Um concílio que condena Cristo como blasfemador. e em que se procedia com enganos subornando as testemunhas se agindo por inveja como reconheceu o próprio Pilatos o próprio pagão reconheceu os pagãos os pagãos conheciam reconheciam sobre um concílio de Barrabás o julgamento de Jesus Cristo. não foi isso que eles fizeram no concílio do Vaticano II não jogaram tudo fora não mudaram a igreja mas a fé permaneceu em alguns poucos padres e bispos a fé permaneceu intacta e seguiu-se naquela confusão Deus iluminando as pessoas as pessoas tentando entender as coisas hoje como a gente tem com muita facilidade com vários documentos é muito mais acessível a nós do que era para eles naqueles tempos existe uma só única solução para tudo isso e a solução do sede de vacantismo e a solução de São Bernardo nós iremos depois explicar como se dará a restauração da crise da igreja no meio na forma extraordinária mas desde já saiba que precisa-se de muita coragem precisa de muita oração porque a gente tem que pedir muito mais fé muito mais força porque o que exige de nós de tudo isso é que a gente estude melhor o que é o papado porque nós fomos ingratos aos ensinamentos do Papa e esse é o nosso castigo nós ficamos sem Papa e você vai estudar vai ficar muito mais aprofundado no que é o papado e o quanto faz falta um Papa legítimo quanta falta faz olha a bagunça que está o mundo hoje é preciso ter muita coragem para tomar a decisão correta e lutar e seguir que a vontade de Deus é essa e ele está nos chamando a essa luta está nos chamando a denunciar essa igreja falsa pecadora herética que promulga toda sorte de erro destruindo a fé e o que faz esse neogalicanismo é um pecado dos mais graves porque é graças a esse tipo de pensamento que essa solução vai se estendendo vai demorando mais almas vão se perdendo graças a ele porque ele se reconhece como legítimo um herége eu faço retórico a pergunta vocês neogalicanos por que vocês não vocês que se dizem católicos e tradicionais por que vocês não estão unidos em espírito e coração com o vosso papo os conciliares nesse ponto são repito muito mais católicos que vocês vocês estão piores que os luteranos Pedro fala as ovelhas escutam e obedecem é isso salve Maria bom dia a todos que a glória e a vontade e a verdade de Deus triunfem em vossos corações pois a Mestre é grande e vocês neogalicanos vocês que reconhecem e resistem tomam essa posição toda errada vocês estão atrasando a solução da igreja tchau 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 tchau